Música Vamos jogar a vibe sincera Eu não queria mais puxar grito da minha casa Mas pediram de novo Eu vou pedir outro grito da minha casa Fiz a prova do Enem Foi passar na faculdade Mas eu não passei nem na nota de corte Fiquei numa odd Deu nome pra batalhar Fui pra batalhar da ordem Batalha da ordem Vamos! 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 Só pra quem tem flor Eu me esforcei quando eu rimei Por isso rimando eu vou além Eu não passei na nota de corte Mas eu treinei para o ano que vem E hoje eu tô aqui Representando o trabalho na bicha Pegando de gancho MC fracassado Botando no pé e provando que eu sou artista Que nós é artista E por isso nós veio pra rimar Me desculpa meu parceiro Que na batalha eu vou ter que te cortar Aí mineiro eu vou te bater Isso é batalha mano então releve Taca o cabelo do Wagner Love Isso é peso pena é Wagner leve É que eu errei no começo Foi uma confusão Você não se entende na improvisação É que tinham múltiplas escolhas Eu fiquei confuso Eu nunca tive a opção Oh! Deve eu ter que pensar Fazer minha vida Que é fraco Que não entende Trago o papo reto Usar minha cabeça Que sempre não pide Tentar que se estende Oh! Aqui se estende Tá ligado que Zed surpreende Oh! Vem comigo que essa mina Tenta contra mim Mas a nota não rende Oh! Quer tentar cortar o Zed Mas tua ideia não bate de fronte Você quer falar de Wagner? Tá escrachado eu sou Wagner Monte! Oh! Não Wagner Love Nessa levada eu tô tranquilão Também tô tranquilão Vou te matar sou pesadão Igual Zulusão Oh! Você perde na batalha É o Zulusão É a trova do negão Te atropelo de Volkswagen Mas nunca vou fechar Com o alemão Oh! Não dá pra ver Eu tá ligado que eu Caso a zorra Oh! Oh! Você perdeu na batalha Porque não veio bagunçar Essa porra Para esse beat Assista o blixt Eu tô mais forte do que E o Kyoho Você quer ganhar de milionário Doizé Sasuke dominando Konoha Oh! Sabe que eu não tenho Segregado Nan, uma batalha séria Que você perdeu Mano, isso aqui é agregado Oh! Mata essa mina Você tá ligado Tenta comigo Que tá salgado Oh! Você perdeu Não me ponha culpa Essa dupla de ninja Renegado Oh! Ai, 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 ai Que round pegado Mas aí, vamos que vamos. Você mais deu logo essa votação, certo? Barulho pra quem gostou das imbas de Atena e deu o meuzinho. Barulho pra quem gostou das imbas de Mineiro e Zede. Mineiro e Zede pela plateia. Jurados, 3, 2, 1. Mineiro e Zede, 1x0, nada está perdido. Quem terminou o comércio e tudo que vai, gosta! Manda o punch? Vamos, olha. Vem, vem, levanta a mão, que nem tinha acontecido, pô. Vem, 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 vem. Por que que aconteceu que ninguém percebeu? Batalha do coliseu! Batalha do coliseu! Tem aquele que perdeu, tem aquele que venceu. Batalha do coliseu! Batalha do coliseu! Vamos atrás da mina porque eu sou tipo vírus. Na batalha cê perde, não tá ativo Tô falando com animais, eu não sou o doutor do líder Tô rimando em speedfit, conteúdo radioativo Eu sempre estou ativo Na batalha é rádio, molde, não sei se cê tem ouvido Falo oi, mas cê pode mandar sinal para vivo Na batalha é cê perde, eu não tenho ouvido Mas calma que eu bato nessa dupla E você vai querer tacar culpa Na batalha é verde, bufa e rupa Seu ufo, você não pega minha rota, então só cursa Fala na minha frente aliada É, vai perder na rima improvisada Porque com nós a disposição é dobrada Estilo alê, porradinha ou só porrada O que que você quer falar pra mim? Essa mina aqui na minha frente tá de deboche Na batalha você sempre se toroche Batalha de sangue metaforicamente, mano a mão não é esforço Você falou que você até fala com animais Deixa que a devil vai te tentar, pois deve é capaz Então vamos fazer o seguinte, você desanima Eu sou um moto-moto, fala que eu tô passando por cima Para sua rima fraca, ela não dá like É dupla de peso, ele falou desilusão Olha essa estrutura, minha dupla, Big Mike É moto-moto, pois eu vou atropelar Eu fiquei sabendo que de ninja cê quer falar Eu sou ninja mais forte e cê pode notar E é só você olhar, cara chacra, cara chacra Chacra Ai, caralho Tudo bem, cê não tá bem Eu sou a Raku, você conhece meu bem Deve eu tá brincando com você Cê é renegado diante da R.A.P Não tem problema, amigo Não se encolha Eu vou invadir a sua ilha da... Barulho pro segundo lado E é isso, aquele speaker Gritou pra um, não grita pro outro Pro direito que começou o round Barulho só pra quem achou que foi Zé de Mineiro Família Barulho só pra quem achou que foi Zé de Mineiro Família Zé de Mineiro é ser ligado pra aquele jantão Zé de Mineiro pela prata Meu jurado em 3, 2, 1 Zé de Mineiro pra prata Zé de Mineiro é ser ligado Falta um minuto pro chão Zé de Mineiro pra prata